Eu fiz um desenho do Somacruz. Eu usei lápis de cor azul, amarelo e marrom e um de cor de pele pra fazer a pele dele. Esse desenho tá inacabado agora. Eu... Não sei mais o que fazer aqui, sinceramente. É só um desenho simples. É só uma coisa muito básica. Se você quiser, pode dar like, se inscrever e pôr nos comentários personagens que você sugere, que eu sugerir personagens pra quem eu desenhar. Pode ser de jogos, pode ser de animes, pode ser de algum filme que você tenha acompanhado. É isso mesmo, vídeo.